Música Nós continuamos as nossas andanças pelas cidades da nossa região. Mais uma vez nós estamos em Moema no projeto Doce Vida. Na verdade é um parque, muita água com muito verde, onde a natureza é preservada. E hoje nós viemos a Moema por um motivo muito especial. Nós vamos conhecer uma jovem de 28 anos, a Laila Mariana, uma cantora gospel. A gente vai falar de muita coisa legal, muita coisa bacana, uma mensagem incrível que tem a música dela. E acima de tudo, a gente vai falar de Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Oh, Jesus, Jesus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Viu só um pouquinho do que te espera? Eu te convido para acompanhar conosco esse programa mais do que especial. Cantarei desse amor para sempre, viverei esse amor para sempre. Viu só como eu falei logo no começo, falei que esse programa era mais do que especial. Seja bem-vinda, Laila. Oh, muito obrigada, Cláudia. E a Alônia, é isso mesmo, acertei. Sejam bem-vindos, prazer em recebê-los. Nosso prazer é nosso, é uma alegria muito grande. Estar aqui hoje, né, participar desse programa que tem uma credibilidade tão grande, né, um programa tão sério, mas que tem dado oportunidades, né. Então, graças a Deus, né. Graças a Deus por isso. Agradeço a Deus por estar aqui hoje. Pois é, mostrando os talentos da nossa região e você com esse voizeirão todo. Me conta aí, 28 anos apenas, mas começou bem pequenininha. Comecei, comecei com uns 10 anos de idade. Com 12 aprendi a tocar teclado, mas comecei com 10 anos. Tem referências dentro de casa, meu pai canta muito bem, meu irmão toca. Então, assim, o ambiente foi propício pra isso, né. E também por causa da igreja, né. Desde pequena, dentro da igreja, a gente tem sempre referências, né. Tem os louvores e isso vai nos envolvendo. E aí, começou e não parou mais? Não, não parei mais, não. Agora, você falava, o pai tá ali, orgulhoso, acompanhando a gravação. Canta bem também? Nossa, muito. É mesmo? Olha, depois pode vir cá então fazer uma participação com a filha, né. É. Fazer um dueto. Mas a gente sempre fala, quando a gente conversa com os artistas, seja ele em qualquer estilo, em qualquer ritmo, enfim. Mas a música gospel, principalmente, nos últimos anos, graças a Deus, parece que as portas se abriram, né. Verdade. As pessoas estão ouvindo, independente da religião. Verdade. Porque é a palavra de Deus, né. E hoje, nós vemos que todo mundo tem um desejo, tem aquele desejo de estar mais perto de Deus, tem aquele momento com Deus, independente de religião, né. E a música, ela traz isso, né. Ela nos leva à adoração, ela nos leva a ter uma intimidade com Deus. A fazer essa reflexão. Isso, a refletir. Então, graças a Deus, as portas têm sido abertas. Então, a gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje, mas vamos ouvir. Eu estou querendo ouvir uma toda, porque é muito bom, é muito gostoso. Traz uma, ainda mais nesse ambiente aqui, né. Gostoso esse ambiente aqui, que a gente já falou aqui em Moema. Nesse, na verdade, aqui é um parque, parque Terra Doce. E vamos ouvir qual? Vamos ouvir essa, essa que nós cantamos agora. É, é, cantaria desse amor. Porque eu vivo pra cantar, adorar esse Deus, então nós vamos cantar ela. Então, vamos lá. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a Tua cura e o Teu poder. Firmado estou nessa verdade. Não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei desse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. É hora de intervalo e eu volto já já com mais Laila Mariana aqui na Alterosa Comunidade. Sai daí não.